Inaugurou no shopping Cidade dos Lagos a Traymon, uma grife com confecções de linhas masculinas e femininas. Guarapuava foi escolhida como a primeira cidade dentro do projeto de extensão e a primeira loja em um shopping. Então a população e aqueles que chegarem à loja vão perceber que nós temos produtos de excelente qualidade e com preços altamente competitivos, bem diferenciados de outras marcas já existentes. Esperamos ser bem sucedidos aqui no shopping em Guarapuava, acreditamos na potencialidade desse shopping, na riqueza da região e é claro que para nós é um orgulho estarmos aqui. Os empresários investiram em uma loja sofisticada, moderna e com lindas peças para toda a população. A Cidade dos Lagos foi escolhida por suas inovações e infraestrutura, o que combina muito com a marca. Como um todo na execução do bairro e também uma atração de investimentos muito forte, o que por consequência acaba gerando oportunidades de emprego, novos investimentos e atração de público. Então acaba desenvolvendo a cidade e toda a região. Então eu acho que isso é algo muito positivo. Os empreendedores que tiveram a iniciativa estão de parabéns que construíram, estão construindo algo diferenciado a nível nacional. Não é qualquer lugar que nós vemos algo desse nível, dessa qualidade. Eu acho que até fora do Brasil, para encontrar é um pouquinho difícil. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.